Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em 2 Samuel capítulo 2, 22, 2 Samuel 2, 22. Aqui nós vemos um episódio onde Joab, que era o general de guerra de Davi, mata Abner em meio a uma traição, a uma insubordinação. E nós vamos falar sobre dois valores importantes aqui, contrastando a vida de Joab, esse general que acabou tomando sobre si esse erro, essa falha, sob a sua cabeça porque derramou sangue inocente, e Davi, a diferença entre Joab e Davi, Davi como um símbolo de integridade e honra, passando confiança, é claro, para os seus líderes. Olha o que diz 2 Samuel 2, 22. Eis que os servos de Davi e Joab vieram de uma investida, e traziam consigo o grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joab e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe, Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então, Joab foi ao rei e disse, o que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despedistes, indo ele livremente? Bem conheces, Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar os teus planos. Retirando-se, Joab de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi soubesse. Presta atenção nesse detalhe, sem que Davi soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joab o tomou a parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joab em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo, pois, Davi, disse, inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joab e sobre toda a casa do teu pai. Jamais falte na casa de Joab quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joab, pois, e seu irmão Abizai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeam. Então, Davi acabou amaldiçoando aqui Joab por esse ato transloco, doido, insubordinado, do seu general de guerra, chamado Joab. Então nós vemos aqui o contraste entre Joab e Davi. Joab, o general que esqueceu quem era o verdadeiro chefe. E o verdadeiro chefe, nós sabemos, era Davi. Quando você esquece a quem você serve, rapidamente se torna presa dos seus instintos mais baixos. É o que nós vemos aqui na vida de Joab. Líderes não são exceção disso que nós estamos ensinando para você. Joab era sobrinho do rei Davi e comandante do exército, super bem sucedido, vitorioso de Davi. Mas nesse episódio ele exibe uma grande arrogância frente ao rei, que era seu chefe, era o seu líder, representando pelo fato de firmar um tratado com Abner aqui, ex-inimigo do rei. Davi havia feito um tratado com Abner, que era ex-inimigo do rei. Joab basicamente chamou Davi de tolo, por permitir que Abner escapasse ileso. E então moveu-se secretamente para tratar com Abner sobre a maneira que julgou apropriado. Ou seja, sem Davi saber. Joab tramou matar Abner, não porque ele representava uma ameaça ao reino de Davi, mas por uma espécie de sentimento de vingança pessoal. é o que nós vemos aqui em 2 Samuel 3, 30. Sem contar os seus planos ao rei, ele não contou, ele escondeu secretamente. Enviou mensageiros para atrair Abner para que pudesse matá-lo a sangue frio, como se o rei tivesse chamado Abner para conversar. Quando Davi ouviu o que Joab havia feito, louvou o homem morto, que era Abner, que era general de guerra de Saul, mas pronunciou uma maldição sobre Joab, o seu sobrinho e sua família, por ter feito esse ato louco, desvairado. 2 Samuel 3, 28 a 29, é o trecho que nos ensina isso. Então, muitas coisas podem desqualificar uma pessoa de uma liderança sadia. E Joab é um mau exemplo disso que nós estamos falando aqui. Uma das coisas mais eficientes é a vingança incontrolada que nós vemos na vida de Joab. A vingança descontrolada ou incontrolada é uma tragédia na vida de uma pessoa. Deus nos diz que a vingança pertence a ele, não a nós. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, Deuteronômio 32, 35. As pessoas que não conseguem se humilhar para servirem a Deus e aquelas que ele exaltou irão nos fins das contas agir por motivos egoístas e prejudicar todo o reino, assim como Joab prejudicou o reino de Davi. Quando Joab perdeu a visão de seu verdadeiro chamado, ele agiu para servir os seus interesses egoístas. Interesses egoístas. E no final, as suas ações lhes custaram tudo, inclusive a sua própria vida, porque o sangue derramado injustamente sobre Abner caiu sobre a cabeça do próprio Joab lá em 1ª Reis 2, 28 a 35, um episódio já com o sucessor de Davi, que foi Salomão. O próprio Davi alerta Salomão do perigo de Joab. E aquilo que havia acontecido, seu pai Davi alerta Salomão do perigo de Joab mediante um sentimento de vingança ou ira descontrolada. Será que você não tem esse defeito, querido? Uma ira descontrolada? Será que você controla os seus impulsos? Você controla as suas emoções? Ou são os seus impulsos e as suas emoções que controlam você? Já Davi é o contraste, é o outro lado. Davi, desde a adolescência, Davi foi ungido pelo profeta Samuel para tornar-se rei um dia de Israel. Ele esperou pacientemente para ascender ao trono no momento certo, no momento de Deus. Tanto a sua influência como as suas habilidades continuaram crescendo na medida dos anos, na medida em que enfrentou problemas, desafios, lutas, dificuldades, espelhando o processo pelo qual todos nós, cristãos verdadeiros, precisamos passar na jornada de Deus na nossa vida ou na jornada de liderança. As ações honrosas de Davi revelam a sua integridade e o seu comprometimento para com o legítimo detentor do trono até então, que era Saul, o chamado ungido do Senhor pelo próprio Davi. Davi recusou-se usurpar o poder de Saul e ficou irado quando partidários zelosos ao extremo mandaram Esbocete, que era o filho de Saul, num esforço malvado para tentar acelerar o calendário de Deus. Davi puxa orelha dos seus liderados dizendo que não era bem assim, que Deus queria levantá-lo no momento correto. Então, por conduzir desta forma honrosa, Davi modelou o que a gente chama de lei da base sólida. Ele construiu uma liderança com base sólida, uma liderança com fundamento em princípios e valores do reino de Deus. Ele reconheceu que se manipulasse o seu caminho rumo ao poder, quebraria a confiança de Deus e dos seus liderados também. Davi compreendeu claramente a lei da oportunidade e aproveitou as oportunidades de acordo com princípios e valores do reino de Deus. Como líder escolhido, recusou-se a sacrificar a sua missão e o seu chamado no altar do tempo inapropriado. Vou repetir, no altar do tempo inapropriado. Ele não quis quebrar processos, adiantar situações, tomar atalhos, não. Ele recusou-se, vou repetir, sacrificar a sua missão e o seu chamado no altar do tempo inapropriado. a grandeza e a influência de Davi, é claro, cresceram imensamente quando as pessoas o cercavam, reconheceram que ele estava comprometido com os princípios mais elevados. Que princípios são esses? Os princípios do reino de Deus. Ele não toleraria subordinados que se sentissem livres para tomar as coisas nas suas próprias mãos. E por isso exortou aqui, Joab, nesse episódio que nós lemos para vocês, puxou orelha, exortou e gravemente aquilo que Joab havia feito. Davi sacrificou também o lucro pessoal em favor daqueles que procuravam destruí-lo. Um clássico líder servo era Davi, um líder segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, é o que o livro de Atos chama Davi. Ele conservou o seu coração próximo a Deus e consequentemente o seu comportamento refletiu forte caráter interior e o maior respeito pelo tempo de Deus. Respeito pelo tempo de Deus. Será que você tem respeitado o tempo de Deus? Será que você tem fortalecido o teu caráter interior assim como Davi? Será que você tem vivido segundo princípios e valores do reino de Deus? Ou tem tentado quebrar processos, tomar atalhos, tomar decisões fora da vontade de Deus e não obedecendo princípios e valores do reino de Deus? Então tome cuidado, não seja como Joab, insubordinado, querendo fazer as coisas do seu jeito, de forma egoísta, com vingança pessoal, com retaliação, mas seja como Davi, um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus, que na medida da sua integridade, do caráter interior e com respeito no tempo de Deus, foi honrado, foi chamado homem segundo o coração de Deus e foi um dos maiores líderes de Israel, mostrando a diferença, não é à toa que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, não é chamado o descendente de Davi, o filho de Davi, toda essa honraria, Davi teve porque seguiu, respeitou o processo, respeitou o tempo de Deus e também seguiu princípios e valores contidos na palavra de Deus, amém? possamos aprender com Davi, que não sejamos Joabe, mas sejamos Davi, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, eu quero mandar um abraço para Rosemary, para o Valdemir Fortaleza, a Silvana Porto, aqui, que estão aqui online conosco, os demais irmãos que vão estar entrando aqui, que Deus abençoe vocês, esse vídeo vai ficar disponível no Instagram, no Facebook e no Youtube e aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, as nossas mídias sociais e também as informações para que você possa contribuir nesse ministério pastoral, faça isso, eu te incentivo a fazer isso, segundo o Espírito Santo te mover, que Deus te abençoe no nome de Jesus, desde já quero deixar um convite, nesse final de semana teremos um preletor especial, o pastor Mirinaldo, lá de Curitiba, vai estar ministrando um seminário de cura interior e libertação chamado Oficina da Alma, Oficina da Alma, você não pode perder, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tenho certeza que você será tremendamente abençoado, hoje à noite às 20 horas, amanhã no sábado às 19 horas e no domingo às 9 horas da manhã, esse seminário totalmente de graça, só chegar na igreja, entrar, participar, não tem custo nenhum, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, e tudo aquilo que você colocar às mãos, é o que nós te pedimos, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ser conosco, nos abençoa, abençoa cada ouvinte, cada irmão e irmã que está ouvindo esta palavra, que tem sido abençoada através dos devocionais, das ministrações, desse ministério, Senhor, toca com o Espírito Santo, dá-nos o coração de Davi, um coração com confiança, com credibilidade, com caráter interior, um coração que respeita os tempos de Deus, e que se move, baseado em princípios e valores do reino de Deus, livra-nos, ó Deus, de um coração de Joab, um coração vingativo, um coração retalhador, um coração egoísta, um coração que toma decisões de forma rebelde, insubordinada, Pai, livra-nos desse coração de Joab e dá-nos o coração de Davi, Senhor, abençoa cada um dos ouvintes dessa ministração, desse devocional, nós os abençoamos em nome de Jesus e ministramos graça, poder, unção e maravilha em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, beijão, a graça, a paz do Senhor.